Mas afinal, o que é metafísica? Como eu posso entender esse conceito que está tão presente na filosofia? Enfim, eu sou o Felício Mulinari e esse é o A Filosofia Explica de hoje. Se tem um conceito que racha a cabeça de muitos estudantes de filosofia que entram na faculdade, é o conceito de metafísica. Mas afinal, Felício, pelo amor de Deus, o que é isso? Calma, a gente vai explicar e vai explicar indo na sua origem, buscando lá em Platão a sua essência para tentar exemplificar aqui e deixar claro o que é esse conceito para que você não se embanane nas aulas de filosofia, sobretudo nos primeiros períodos ou nos textos mesmo que você pegar para ler. Mas antes, eu já faço um convite para você. Se você tem alguma sugestão de vídeo, você pode deixar aqui nos comentários ou então ir lá no meu Instagram. Lá a gente pode conversar de forma mais direta, mais importância, mais livre. Enfim, é isso. Chega de papo. Bora explicar um pouquinho do que é a metafísica. Dar uma introdução geral sobre esse conceito que é bem problemático na história da filosofia. Pois bem, eu já abro para vocês o coração, a minha história aqui, para dizer que a disciplina de metafísica foi uma das que eu mais sofri na minha faculdade. E eu demorei muito, como estudante, como estudante de graduação, de pós-graduação, a entender, a preparar uma boa explicação para dar para os meus alunos quando eu virei professor. E eu acho que a melhor forma de a gente entender o que é metafísica é indo na sua origem, sobretudo em Platão. Platão talvez seja a porta de entrada para a gente alçar voos maiores dentro desse conceito que é tão complicado na filosofia. Então vamos para o Platão, vamos tentar entender o que ele diz ali, como que ele funda a metafísica, que isso de fato vai lançar luz sobre esse conceito e vai nos ajudar muito. Para entender o conceito de metafísica, é talvez interessante aqui a gente entender a metáfora da navegação que Platão nos usa, que é a metáfora da segunda navegação. Preste atenção. Platão diz que há dois tipos de navegação. O primeiro é aquele que você issa as velas e vai, deixa o vento levar. De fato, o vento bate nas velas e o barco continua indo, ele vai, ele consegue navegar só com o vento. Mas Platão diz que quando esse vento cessa, é preciso um outro tipo de navegação. É preciso retirar as velas e usar remos e remar com a força dos braços. É um tipo de navegação um pouco mais trabalhosa, mais forçada, mais pesada, mais difícil. Mas é só assim que a gente continua navegando. Ok, Felício? O que isso tem a ver com metafísica? Tem muito a ver. Platão usa essa metáfora para explicar o seguinte. A primeira navegação seria mais ou menos aquilo que os filósofos pré-socráticos fizeram. O que eles fizeram? Simples. Os filósofos pré-socráticos tentaram explicar a realidade, o cosmos, a physis, a arqué, que é o princípio de tudo, buscando a explicação disso tudo em elementos físicos. Por exemplo, Tales falava que o que deu origem a tudo foi a água. Em Pedroclis dizia que o que deu origem a todas as coisas do mundo foram os quatro elementos. E Heráclito tentava observar e explicar as coisas por meio da relação da mudança, mas observando sempre coisas visíveis, perceptíveis pelos olhos e tal. Então, os pré-socráticos, que eram aqueles primeiros filósofos que a gente tem conhecimento, que vieram antes de Sócrates, sempre tentavam apelar a um aspecto físico, perceptível, para explicar a realidade. Para Platão, isso seria como levar o barco com as velas, com o vento. Mas, para Platão, de fato, a explicação das coisas não estaria nos objetos sensíveis, não estaria na natureza, na physis, physis que dá origem à palavra física, mas estaria para além disso, estaria em outra instância, estaria para além da física. Daí, ao termo metafísica, que eu estou usando aqui de forma mais didática, não de forma realmente original, mas metafísica aqui, em fins didáticos, significa meta além da física, da natureza. Traduz-se nisso, não estou entendendo nada. Para Platão, a explicação da natureza não estaria naquilo que a gente vê, mas sim naquilo que está para além do objeto perceptível, naquilo que a gente só conseguiria acessar com o intelecto. Vou dar um exemplo claro. Digamos que aqui que eu tenho duas folhas de papel. Vejamos, são duas folhas de papel. Ok, essas duas folhas, eu consigo percebê-las, mas o número 2, o numeral 2, estão nelas? De fato, não. Para eu entender, eu posso ficar aqui a vida inteira observando essas coisas na minha frente e nunca ter acesso à ideia de 2, porque a ideia de 2 para Platão não está nisso e nisso. Está para além disso, para além daquilo que eu observo. É uma ideia intelectual, é uma forma. E é mais ou menos isso que o Platão inaugura na sua filosofia. Para Platão, existem as coisas físicas, perceptíveis, que são mutáveis, são mundanas, e as coisas verdadeiras, que seriam as formas. Por exemplo, a forma do 2 estaria na junção disso daqui. Não nela mesma, mas em uma outra instância. Por isso, continuo sem entender nada. Volta comigo. Para Platão, existiriam duas esferas da realidade. Uma que é essa sensível, que a gente capta pelos sentidos, pelo olfato, pela visão, pelo paladar. E uma suprassensível, metafísica, para além da natureza, que a gente só captaria pelo intelecto, pelo logos. Ou seja, para Platão, existem dois âmbitos da realidade. O mundo físico e o mundo metafísico. Isso que Platão inaugura e teoriza em cima, que Platão cria toda uma teoria para justificar esse mundo metafísico, que muitos chamam de mundo das ideias, eu prefiro chamar aqui de mundo das formas, ou reino das formas, e é toda uma teoria platônica em cima disso. E isso vai ser muito influente durante o pensamento ocidental. O cristianismo, por exemplo, é permeado de ideias de caráter platônico. A própria ideia de um céu, o céu que quando alguém reza um Pai Nosso e fala Pai Nosso que estás no céu, esse céu não é o céu espacial que a gente vê em cima da gente. É um outro céu, de uma outra natureza, de uma natureza metafísica. Não adianta você achar que você vai pegar, sei lá, uma nave espacial e vai voar e vai encontrar Deus nas nuvens. Isso é uma imagem infantilizada. Deus não está no céu, ele está em uma outra esfera. Assim como também só crianças podem achar que se você furar a terra até seu centro, você vai achar o inferno ali. Não, você não vai. O inferno não está na terra, ele está em uma outra esfera, uma outra realidade metafísica. Não é algo terreno, é algo de uma outra natureza. Essa divisão que está presente no cristianismo é uma divisão plenamente platônica, muito platônica. Então Platão, quando ele cria essa metafísica, ele está querendo aqui dividir, criar o seu dualismo, o que seria esse dualismo, que está diretamente implicado numa metafísica. O dualismo é achar que algumas coisas a gente explica por meio da percepção, por meio das coisas sensíveis, e há uma outra realidade que a gente só atinge, seja por meio do intelecto, seja por meio da fé, mas enfim, uma outra realidade diferente. Metafísica, então, que é um conceito que está muito presente na filosofia, mas também está muito presente na religião, se refere a esse reino que a gente não tem acesso pelos sentidos. Durante a história da filosofia, muitos acreditavam que as ideias matemáticas eram metafísicas, que o reino de Deus era metafísico para o cristianismo, há toda uma percepção que a nossa mente, a nossa consciência não está no corpo, isso é um bom dilema da metafísica contemporânea, e moderna, sobretudo. Afinal, a mente está no cérebro? O cérebro é algo do âmbito físico, sensível, perceptível, a gente enxerga o cérebro. Mas a gente consegue enxergar a consciência? Muitos acham que não, que a consciência seria metafísica, suprassensível, estaria para além de uma outra natureza. Há toda uma discussão em cima disso. Pois bem, vejam, o que eu quero dizer aqui é exemplificar, então, que metafísica se refere a esse outro sentido, a outra instância real que não diz respeito aos fenômenos físicos, sensíveis, perceptíveis, mas apenas acessíveis pelo intelecto, ou pela fé, segundo o cristianismo. E isso vai mudar a cara como a gente pensa a forma de pensar mesmo no ocidente, a forma de enxergar o mundo no ocidente. É isso que talvez seja a maior herança de Platão para a gente, e isso vai diretamente influenciar na nossa ética, na nossa política, na nossa forma de enxergar todo o cosmos, toda a realidade. Enfim, o conceito de metafísica, ele é muito importante para entender Platão e para entender toda a filosofia. Mas ele é apenas um dos conceitos importantes. Existem vários outros também que são essenciais para a gente entender a filosofia de forma gigante, de forma brilhante, de forma realmente compreensível e completa. E se você quer entender esses conceitos, se você gosta de filosofia e quer conversar sobre filosofia, bem-vindo ao canal, seja bem-vindo. Eu espero que você, se você tiver gostado desse vídeo, se você, caso, tenha gostado, você curta e se inscreva, porque aqui, toda semana, nós trazemos vídeos novos para você sobre filosofia, arte, cultura e pensamento em geral. É isso, eu espero que você tenha gostado. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.